Bem-vindos ao nosso canal Natureza Viva. Vamos conhecer 7 das raças de cachorro mais caras do mundo. Estas raças são conhecidas por serem raras, exclusivas e por terem uma alta demanda entre os amantes de cachorros. Dog de Bordeaux, desse cão musculoso é originário da França e é conhecido por sua lealdade e proteção. Eles são usados como cães de trabalho e também fazem ótimos companheiros de família. O preço de um dog de Bordeaux pode chegar a 2.500 dólares. Bassetone, desta raça é reconhecida por suas orelhas longas e caídas e seu nariz achatado. Eles são excelentes caçadores e também são conhecidos por serem amigáveis e leais. O preço de um Bassetone pode chegar a 3.000 dólares. Saluki, desta raça é originária do Oriente Médio e é conhecida por sua elegância e beleza. Eles são excelentes caçadores e também fazem ótimos cães de companhia. O preço de um Saluki pode chegar a 3.500 dólares. A Kitenu, deste cão é originário do Japão e é conhecido por sua lealdade e coragem. Eles são usados como cães de trabalho e também fazem ótimos cães de guarda. O preço de um Akitenu pode chegar a 4.500 dólares. Rottweiler, desta raça é conhecida por sua força e proteção. Eles são usados como cães de trabalho e também fazem ótimos cães de guarda. O preço de um Rottweiler pode chegar a 5.000 dólares. Lulu da Pomerânia, desta raça é conhecida por sua aparência de pelúcia e por ser pequena em tamanho. Eles são excelentes cães de companhia e são muito populares entre as celebridades. O preço de um Lulu da Pomerânia pode chegar a 5.500 dólares. Samoyeda, desta raça é originária da Sibéria e é conhecida por seu pelo branco e abundante. Eles são excelentes cães de trabalho e também fazem ótimos cães de companhia. O preço de um Samoyeda pode chegar a 6.000 dólares. É isso, se gostou deixe seu like e compartilhe com os amigos.